De mais cesta, sangra do pão, agafa-la esgubeta e se enraga a sal. Tira o tiro, mata o parral, vestido de general. Passa Santana, tocando a campana. Passa São Mangé, tocando o reiolê. Passa São João, tocando o rodo plan. Passa São Paulo, empaitando o repão. Passa São Pere, portando uma cunera. Passa São Bené, portando um ganidete. Passa São Simão, portando um velho. Passa uma monja, portando uma taronja. Passa um capellão, portando um traçado. Passa São Paulo, portando um velho. Passa um velho. Passa um velho. Passa um velho. Passa um velho. Amém.